Sobremesa tem que bom Chamando os guinhos, pode vir, pode vir, pode vir Vem que vem Pode chegar chegando, vem meu bem Vem que tem Chega chegando pra você também Vem que vem Pode chegar chegando, vem meu bem E vem que vem Pode vir, pode vir, pode vir Vem, vem, vem Vem que vem Pode chegar chegando, vem meu bem Vem que vem Chega chegando pra você também Vem que vem Pode chegar chegando, vem meu bem Vem que vem Vem que vem Chamando a presença de latino, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem... Vem, vem Vem... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BATCI This is an Knight impacto Is it the same as i are by the trio and i do hands I feel like I don't anything I feel like I feel like Mas não é só, não é mais gostoso É a garota, eu pensei Mas ele quer que ele goste E eu, por favor, eu quero dar a minha Gnã-nã, gnã-nã Onde que eu não se riquei 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 Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Well, I never thought I could feel Tchau. 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 Tchau.